De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços no Consumidor Nacional registou no mês de janeiro de 2019 uma variação homóloga de 18,22%, o que representa um decréscimo de 4,50 pontos percentuais em relação à taxa observada em igual período do ano anterior. Angola faz parte da lista dos três países africanos que vão beneficiar de financiamento e apoio técnico dos Estados Unidos da América, com vista a impulsionar atividade econômica no país. Esta intenção surge após as reformas implementadas pelo governo angolano na melhoria do ambiente de negócios e na captação de investimentos. O montante transacionado no mercado secundário de títulos do Tesouro atingiu cerca de 442,7 milhões de quenzas, ficando significativamente abaixo dos 4,5 mil milhões de quenzas verificados na terça-feira. Nesta sessão foram realizados seis negócios que permitiram a compra e venda de cerca de 77 mil títulos. O BIC e o BNID tiveram maior cota do mercado. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou uma variação, situando-se nos 313,148 para o dólar e uns 354,326 para o euro. Os preços do petróleo valorizaram nos mercados internacionais. O Brent subiu 1,91% para 63,61 dólares por barril. O excedente comercial da China situou-se em 39,16 mil milhões de dólares em janeiro deste ano, um avanço significativo face ao que se verificou em igual período no ano passado. Em termos homólogos, as exportações subiram 9,1% e as importações caíram 1,5%. A petrolífera russa Rosneft afirmou que a Venezuela pagou em 2018 2,3 mil milhões de dólares da dívida que mantém com a mesma, o que representa uma amortização de 50% da dívida que se situava nos 4,6 mil milhões de dólares sem juros. As bolsas europeias tiveram, na sua maioria, uma sessão de ganhos no dia de ontem. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Adiós! Legenda Adriana Zanotto